E aí galera, bom dia, bom domingo pra todo mundo Estamos em casa aqui, estamos descansando Galera, quero falar pra vocês a respeito dos vídeos ali Que eu fiz os vídeos ao vivo ontem Aquilo ali funciona o seguinte galera Eu quando eu gravei ao vivo, tava ontem Eu fiz o vídeo ao vivo e depois ele fica Gravado lá no YouTube, entendeu? Então a hora que eu for fazer o vídeo ao vivo O pessoal fica falando comigo ali, mandando comentário E nos comentários eu consigo responder ali na hora, entendeu? Como se fosse um chat Depois que o vídeo ficou gravado Que eu fiz o vídeo ao vivo, ele fica gravado Depois eu vou fazer um, vou marcar que horas que é agora Deixa eu dar uma olhada aqui Depois eu vou fazer um ao vivo ali pra vocês São 8 horas, 10 horas da manhã eu vou fazer um ao vivo Quem quiser entrar, entra lá Daí eu vou fazer mais um Às 10 horas em ponto eu vou fazer um ao vivo Aí você vai entrar lá e você pode me ver Só que depois ele fica gravado lá Daí não é mais ao vivo É só naquele horário ali que eu tô fazendo Depois ele fica gravado como se fosse um vídeo normal gravado Beleza? Então 10 horas aí, vamos todo mundo lá Eu vou fazer ao vivo daí o vídeo Daí eu vou começar a responder vocês, beleza? Até depois então Acabei de acordar hein, tô assistindo aqui televisão Tomar café, tomar banho e daqui a pouco vou lá Então 10 horas tá lá o vídeo, beleza? Daí eu vou fazer ao vivo Aí você vai clicar normal Você vai dar um play lá normal no vídeo e vai assistir Só que ao invés de ser um vídeo gravado Eu vou estar transmitindo ao vivo Vocês vão ver ao vivo Depois que termina a transmissão Ele vai ficar gravado, beleza? E eu vou passar o link pro Facebook Daí quem quiser ir no Facebook Ele clica, vai no YouTube Aí vocês dão joinha, comentam E vocês vão conversando comigo ao vivo Beleza? Até depois